Aqui no Mistura Fina você confere dicas super bacanas com o Wilson Júnior de moda adulto para mulheres, para os homens. E hoje você vai conferir a moda primavera-verão da loja Chocolate Moda Infantil. Moda para criança. Olá, hoje estamos na Chocolate Moda Infantil e ela traz em suas marcas autenticidade e magia para o universo divertido e contemporâneo. Sedas, tules, brocados, fitados, frufrus e paetês. Uma coleção belíssima e cheia de glamour. Lindos looks para uma moçadinha antenada e chique. Marcas como Joy, Anime, Lilica Ripilica, Tigor e Noruega, que é a mais nova marca Baby da Chocolate, que é sem dúvida a melhor loja infantil juvenil da cidade. O romantismo vem forte na coleção da Anime. O bicolor, nude com marinho, tem uma pegada neve, mas se sofistica quando aparece em aplicações de laços e pérolas, que compõem este lindo look que Rafaela apresenta. A Anime realmente está com uma coleção que é um luxo. Isabela veste conjunto com aplicação de flores, transparência em tule bordado e pérolas. É puro glamour. E lembrando que o conjunto está em alta. Lucas apresenta uma super tendência para o verão, que é o jeans com jeans, também chamado de jeans bruto. Sem a necessidade de se combinar a lavagem ou a cor do jeans. O xadrez é uma super tendência para o verão, como apresenta Caio, que vem com sobreposição de xadrez e malha, jogado com o jeans destroyed, que também veio quente para esta coleção. A coleção Beach da Chocolate navega em clima romântico e natural. Imagens divertidas e a personalidade dos rips, com sua vida baseada no amor à natureza, fascinaram a coleção. As novidades são as franjas, os rebordados e as aplicações de transfers, que recebem sofisticação. Chocolate, 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 chocolate. Eu só quero chocolate. Eu só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Não quero pó. Não quero rapé. Não quero cocaína. Me liguei no chocolate. Eu me liguei. Eu só quero chocolate. Não adianta... A coleção Joy Beach você encontra só na Chocolate. Venham conferir. Chocolate o que eu quero beber. Chocolate. 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 Eu só quero chocolate. Eu só quero chocolate. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Chocolate. 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 Vale a pena conferir a moda chocolate. É de arrasar. E eu gostaria de agradecer Erika e Mônica Reis, que são as proprietárias da chocolate e que nos receberam com muito carinho. E eu gostaria especialmente de agradecer os nossos super modelos e também clientes da chocolate. Oi, eu sou o Lucas. Oi, eu sou a Isabela. Oi, eu sou o Caio. Oi, eu sou a Rafaela. E o que vocês querem? Chocolate! Uh! Uh! Uh!